Por meio de um programa estadual, uma empresa startup especializada em gestão e rastreabilidade de café foi a única do Vale do Rio Doce a ser selecionada para receber recursos financeiros. A plataforma tem como objetivo de ajudar os cafeicultores em cada passo do processo do produto. A startup foi desenvolvida em 2018 por este empresário de São Félix de Minas, no Vale do Rio Doce. A ferramenta possibilita que os produtores rurais acompanhem em tempo real todas as atividades nas lavouras de café. Hoje 80% da produção de café no Brasil é de pequenos produtores. Hoje quando você vai conversar ele não sabe qual é o custo de produção dele. Então se eu não sei quanto que eu investi, como que eu vendo e tenho uma lucratividade interessante. Então é uma plataforma que digitaliza a propriedade produtora de café. A gente entrega indicadores para esse produtor todos os dias. Onde ele consegue ter na palma da sua mão, na tela de um tablet, quanto que ele vai ganhar no final do ano e ele possa se programar e fazer as melhores decisões para que ele consiga cada vez um resultado mais interessante. Foram mais de 20 projetos apresentados. Apenas um do Vale do Rio Doce foi selecionado por meio de um programa estadual que destina recursos para financiar projetos inovadores. A empresa vai receber um aporte financeiro do governo estadual. Jemerson fala sobre os próximos passos após a aprovação da startup. O Brasil tem um prazo até o ano que vem de melhorar a rastreadibilidade do café e assim poder continuar exportando café para a Europa. Então é algo que está aí, nós precisamos nos adequar e certamente essa plataforma vai ajudar em que esse produtor que deseja exportar o seu café, ser valorizado, ele consiga ter uma plataforma simples, acessível e que cumpra a exigência da União Europeia. O Ramon é analista do SEBRAE em governador Valadares. Ele explica que o projeto aprovado recebeu consultorias para participação no edital e o resultado foi muito positivo. E toda vez que alguém avança, consegue um novo grande cliente, um novo contrato, é muito prazeroso para a gente porque é o resultado de um trabalho coletivo porque não é só a ação do SEBRAE, mas de todo um ecossistema que apoia esse empreendedor. Um ecossistema de várias entidades que trabalham cada um com a sua expertise para desenvolver negócios. Segundo um mapeamento feito pela prefeitura, Valadares tem 28 startups de vários segmentos e a tendência é que cresçam ainda mais na cidade e região. Os últimos mapeamentos que têm sido realizados pela prefeitura atestaram esse aumento no número de startups, o que se deve muito a essa cultura empreendedora que a gente já tem naturalmente, mas muito também da cultura empreendedora que vem sendo inserida nas universidades. E estamos falando mais do tema de inovação, de empreendedorismo digital, então é natural que surjam novos negócios e a gente se importa muito com a saúde desses negócios. Portanto, a gente trabalha esses projetos de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.